Pela vida eu vou caminhando Pois livre ele me fez A cada passo uma nova escolha Neste mundo tudo é decisão O bem e o mal estão à minha frente Só ele me dá força pra escolher Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Pela vida eu vou caminhando Pois livre ele me fez A cada passo uma nova escolha Neste mundo tudo é decisão O bem e o mal estão à minha frente Só ele me dá força pra escolher Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim O bem e o mal estão à minha frente Só ele me dá força pra escolher Com Deus eu posso sim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim Com Deus eu posso sim Ser livre pra voar e com meu coração Tomar a decisão de encontrar Os sonhos de Deus pra mim 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 Os sonhos de Deus pra mim